Opa, estamos de volta com os donos da bola. E antes de falar de futebol, eu quero saber se você quer conhecer as novidades em móveis para 2016. As coisas mais práticas, bonitas e modernas para a sua sala, para o seu quarto, para a sua cozinha. Se você quer encontrar tudo isso em uma só loja, uma loja gostosa, bonita, bem diferente das outras. E dentro de um shopping para ficar ainda mais fácil, então aproveite e não perca mais tempo. A nova loja Marabras Shopping Interlar Aricanduva inaugura agora no próximo sábado, dia 23, a partir do meio-dia. E você é convidado especial. E ó, tem preço de custo para você aproveitar, hein? É muita qualidade, atendimento VIP e preço de custo, gente. Ah, preço de custo uma hora dessa, tem mais é que aproveitar mesmo, né? Até porque vai durar muito pouco. Então chama a sua família, os seus vizinhos, os seus parentes e corre para conhecer a nova Marabras Shopping Interlar Aricanduva, que fica na Avenida Aricanduva, número 5.555. Além de ser um passeio muito bacana, você vai ganhar muitos brindes e ainda vai pagar barato como nunca. Lojas Marabras, todo mundo sabe, preço menor, ninguém faz. Antônio Carmo, jogo treino do Taubaté acabou agora há pouquinho e o resultado não foi bom. Não. Como placar final, Antônio Carmo. E aí que a gente pode dizer desse jogo treino, que a gente inclusive vai mostrar as imagens aqui amanhã completíssimo. E qual foi o placar? 3 a 0 para o Atibai, Antônio Carmo. Isso não é sério mesmo? Que que é isso, Antônio Carmo? Sério? É sério, é isso mesmo. Esse que foi 1 a 0 no tempo do 1º tempo. 1 a 0 no 1º tempo. Com os titulares. Exatamente. E depois mais dois golzinhos fazendo a troca toda. Há uma lenda assim no futebol é o seguinte, que jogo treino é para isso mesmo, é para treinar todo mundo, é para colocar todo mundo para jogar, para aprender e para o técnico poder observar. Só que eu ainda olho um pouco mais o lado de resultado também. Perder de 3 a 0 para o Atibai em casa, tenho certeza que o técnico... Não deve ter gostado dessa situação, não é, cara? Não deve ter gostado nada e deve, olha, olhando assim, meio torto, porque o Atibai era para ter subido para a 2ª divisão e só não subiu porque não tinha estádio. Perdeu a vaga para o Barretos. Mas o Tabaté... É, mesmo porque fez o primeiro jogo contra o São Carlos, ficou no 0 a 0, foi um bom rendimento bom. Agora 3 a 0 para o Atibai. O resultado, a gente não viu o jogo, como é que foi o treino, até porque foi agora há pouco e a gente estava indo para cá. O resultado preocupa, acho que o torcedor olha assim e fala, que isso, perdeu 3 a 0 do Atibai, vai querer o quê no campeonato? Logicamente que não é isso, né? No segundo tempo, troca todo mundo e o técnico coloca todo mundo para poder ajustar um pouco mais. Eu gosto mais até, Andrés, quando se faz um amistoso mesmo, sabe? Como se estivesse valendo mesmo, né? Você trocar 5, 6 jogadores no máximo e tal, mas a cultura é essa aí, de jogo treino e o técnico tem que observar bem o Álvaro Gaia, ver o que aconteceu, o que não deu certo, porque jogando no Joaquinzão contra o Atibai, que com todo respeito não vai nem ser adversário do Tabaté, está numa divisão abaixo do Tabaté no Campeonato Paulista, bom, precisa dar uma resposta imediata aí, quem sabe sábado, né? Para fazer esse jogo treino contra o time lá do Luxemburgo e conseguir jogar um futebol melhor. Seguinte, sobre o jogo treino de sábado contra o time chinês do Vanderlei Luxemburgo, os ingressos já estão à venda na sede social do clube, na loja Zastras e também no Alto Poço Danelli, que fica na avenida Graneiro Guimarães, o Caíque, lá da assessoria do Tabaté, mandou as informações para a gente. Aquele preço que a gente anunciou ontem e daqui a pouquinho as informações também todas no nosso Facebook, tá? Quem tem um plano sócio-torcedor, parece que não vai pagar, só porque está caro, né? A diretoria voltou atrás disso, né? Quem comprou o programa sócio-torcedor para essa temporada não paga nada para entrar nesse... Eu achei caro e muita gente reclamou dos R$ 80,00 a da cadeira, né? É muito caro mesmo. É um pouquinho salgado. Compra um jogo treino, não é assim não, depois planta o torcedor, né? Tem que pensar um pouquinho mais aí, eu imagino assim. É, a diretoria já voltou atrás, portanto quem comprou vai poder participar do jogo, é só ir lá na sede do clube trocar o ingresso, tá bom? Bom, Antônio Carmo, rapidamente, brasileirão de futebol feminino. Começa hoje, né? Joga hoje contra o Foz Cataratas. É jogo para testar já, Antônio Carmo, logo de cara. É, vai jogar a primeira partida, vamos ver como é que as meninas aí, as novas jogadoras que chegaram, aquelas que ficaram, o comando é o mesmo, né? Da Emily Lima e é um campeonato mais difícil, Andressa, mais difícil do que foi ano passado. Tem mais investimento acontecendo nos times. Times grandes, ela tem portuguesa, Santos, Corinthians, Vasco, Vitória, Flamengo, quer dizer, o campeonato. E sem falar nos que tem menos nome no futebol masculino, mas São José, Ferroviária, Rio Preto, Centro Olímpico, Foz. Então, é um campeonato muito complicado para o São José. Principalmente porque o time não treinou, não tem aquela ainda, estamos jogando juntos. Ainda está frio ainda, né, cara? Não vai ser fácil hoje, não. Galera, queria pedir desculpa para vocês, o nosso Facebook hoje travou muitas participações, mas eu agradeço de coração todo mundo que participou e mandou para a gente. Amanhã a gente cita o nome de todos vocês, tá bom? Meio dia e meia a gente se encontra aqui e boa sorte para o São José amanhã, né? Amanhã. Tchau. Tchau, gente.